Você sonhou que comia pão francês rápido, com pressa? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist Sonhos com Pães. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Eu tive um sonho que eu ia saindo, mas estava com pressa. Pegava um pão francês e passava margarina rápido e saía comendo rápido. Um sonho como esse pode ser uma advertência para que você aproveite melhor os prazeres da vida. Para que você saboreie os momentos positivos da vida. Porque você pode estar fazendo as coisas no piloto automático. Mas de uma forma muito veloz, deixando para trás coisas boas que poderiam satisfazer você na essência. Você come com pressa, então você precisa desacelerar. O que você precisa fazer? Uma equalização mental. Porque o seu piloto automático está sendo conduzido por um programa subconsciente que não é o ideal para o ser humano. Porque quando o ser humano come, ele precisa sentir o sabor do alimento. Por muitos motivos, uma pessoa não pode comer com pressa. E você está agindo no piloto automático, criando problemas para você. Você come com pressa, você faz as coisas com pressa. Então você pode não estar sentindo o lado positivo da vida, mas não sinta-se culpada. Porque para você um sonho como este pode representar sorte grande. Porque ele trouxe você até o meu canal. E quando o internauta vem para o meu canal, o pavilhão mental dele vai clareando mais e mais à medida que ele se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Bom, por uma certa via, você sonhou que estava comendo pão com um rato, com uma rapidez ali com urgência. Então, o sonho pode refletir um senso de urgência por uma certa via, impaciência na vida atual. Sair ali com pressa pode representar a sensação de estar correndo ou tendo que lidar com muitas responsabilidades ao mesmo tempo no seu cotidiano. Pode ser que essas urgências, elas existam, mas pode ser que elas estejam sendo criadas pelo seu poder. Quem é o seu poder? Quem é o seu poder? O seu subconsciente. Porque o subconsciente atrai para a vida da gente. Ali, ele é que atrai os resultados que a gente tem. E ele pode estar atraindo problemas para resolver, ao invés de proporcionar a você estabilidade emocional e a nutrição ali daquilo que é imprescindível para o seu bem-estar, para o seu bem viver e para a sua saúde psicológica, física e em todos os sentidos. Quando você passa a margarina no pão e sai correndo, representa que você pode ali estar tendo dificuldades para desacelerar e você pode não estar aproveitando plenamente o lado gostoso das suas experiências. O sonho pode ser um lembrete para você se equilibrar, mas geralmente uma pessoa faz as coisas do cotidiano no piloto automático. E por quê? Porque o cérebro quer gastar pouca energia para pensar. Então ele ativa o piloto automático. Você dirige, você come, você vai para o local de trabalho e volta tudo no piloto automático. E o mental seu economiza energia. É esse o propósito do piloto automático. Mas você precisa sair do piloto automático, porque ele pode estar criando diversos problemas para você ao invés de cumprir como a sua função natural, que é a de economizar energia para o seu ser, para o seu mental. Perguntas que você poderia fazer para você mesmo. Será que eu não estou sofrendo alguma hipnose que precisa ser revista ou retirada do meu mental? Porque viver aceleradamente é viver desconfortavelmente. É assim que você está vivendo no seu dia a dia. Então você precisa parar para pensar mais e também estudar mais assuntos como consciente, subconsciente, piloto automático, processo de autossabotagem na psique e crenças limitantes também. São assuntos que você deveria passar a prestar muita atenção. Por que você está fazendo as coisas com tanta pressa nesse sonho? Porque tem alguma coisa locomovendo o seu astral, o seu espiritual, o seu mental. Você pode estar ali servindo como uma espécie de marionete. Você precisa descobrir para que ou para quem. Porque assim não se pode viver. Comer com pressa é trabalhar contra si mesmo. O que está oprimindo você? O que está empurrando você? Algo está passando para você, uma ideia falsa, uma ideia adversa, a realidade que você deveria desfrutar. Todos nós prospectamos coisas boas, benesses, agradabilidades. Mas você pode não estar vendo nada disso. Justamente por ter o acometimento ali de algo de cunho psicológico, mental. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo.